Amados, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra para você nesta manhã, uma palavra ao teu coração. Quero te cumprimentar com muita alegria, graças a Deus, por esta manhã gloriosa que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero aqui deixar para você uma palavra. E a Bíblia diz que há tempos bons e também há tempos ruins, há tempos de alegria e também há tempos de tristeza. Eu quero deixar uma palavra, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no versículo 34, e diz Não os inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nos dá a entender então que dias difíceis nós vamos atravessar, dia de dificuldade. Eclesiastes diz, olha, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que vêm os maus dias. Então os maus dias, eles chegam para todo mundo. E hoje nós vivemos aí no nosso país uma tempestade na mídia, uma tempestade aí de comentários de crise. Mas nós sabemos que nós estamos debaixo da potente mão de Deus, que nós podemos até passar por crise, logicamente que passaremos, mas Deus vai estar nos abençoando. Davi, em certa feita, no livro de Segundas Clônicas, capítulo 5, Davi, depois de ser ungido a rei, de ele assumir o trono, ele começa a ganhar algumas batalhas. E ele fala assim, consulta Deus, ele fala, Deus, eu vou subir contra os filisteus, Deus fala, vai Davi, que eu vou te dar vitória. E Davi então subia e Deus dava vitória. A Bíblia diz que Davi falou, Senhor, eu vou subir lá, Deus fala, vai, e ele vai a Baal Perazim. E em Baal Perazim, Deus abençoa ele de uma certa forma, que dá vitória para ele, e ele se alegra com aquilo, Davi fica todo empolgado. E de repente, os filisteus juntam de novo no vale de Refaim, e quando os filisteus sobem para o vale e vai lá para Refaim, Davi então fala, eu vou lá e vou detonar de novo. Eu vou, não vou deixar barato não, eu vou para cima dos filisteus e Deus vai me dar vitória, eu vou agir. E quando Davi prepara o exército para ir para vencer a batalha, e Davi consulta o Senhor e fala, Senhor, eu irei, Senhor, contra os filisteus, eu subirei. Deus fala, não Davi, agora você não vai não, agora Davi, você vai esperar. Porque Davi estava até empolgado e não era para menos, porque ele tinha consultado, formado um exército e estava vencendo todas as batalhas. Mas Davi falou, Deus falou, Davi, agora você não vai não, agora você vai esperar um pouquinho aí. Calma, você está muito empolgado e não é dessa forma. E às vezes, irmãos, a gente passa por alguma dificuldade e a gente quer ir para cima, a gente quer resolver. E a gente acha que por a gente ter fé, ser cristão, que a gente vai agir e Deus vai aprovar aquilo que a gente está fazendo. Mas eu quero, nessa manhã, deixar uma palavra no teu coração, calma, calma, Deus vai te dar vitória. Às vezes você está, mas Senhor, o exército já está lá em refaim e o exército é grande e a luta é tremenda. Senhor, como que vai ser? Deus diz para você nessa manhã, calma, filho, eu vou te dar vitória, calma. E Deus dá uma estratégia para ele, fala, Davi, você vai rodear lá, por volta das amoreiras e você vai ver de fronte, você vai olhar o sinal. Davi, eu vou te dar um sinal. E quando, Davi, você vê um barulho lá na copa das amoreiras, quando você vê um estrondo, você ouvia aquele barulho, então aí você vai. Então, Davi, calma, porque vai precisar alguma coisa agir. Irmãos, Davi, ele estava acostumado a ouvir barulhos de exército inimigo, até do exército dele, mas na terra. Mas quando Deus fala para ele, olha, você vai olhar por cima, pela copa das amoreiras, e lá você vai ouvir um estrondo, você vai ver a copa das amoreiras lá balançando e você vai ouvir um estrondo. Então, era impossível, irmãos, amoreiras, ela é uma árvore frágil, é impossível, é um exército fazer barulho ou caminhar por cima de copa das amoreiras. Talvez Davi não estava entendendo que era o exército de anjos, o exército do céu, irmãos. Então, Deus, nesta manhã, ele vai levantar um exército no impossível, onde há impossível para te dar vitória. Então, calma, espera, espera o agir de Deus, espera aí o estrondo de Deus, espera algo vindo do céu para você, não vai agir. Às vezes você fala, não, mas eu vou para cima, eu vou lá e vou resolver. Não vai não, calma aí, espera um pouquinho. Deus, ele vai te dar vitória. Quando você ouvir um estrondo direto do céu aí, Deus bradando para você, a vitória é certa no nome de Jesus. Então, acalma o teu coração, acalma aí o teu coração, acalma a tua vida, espera um pouquinho, deixa Deus entrar na tua causa, não queira fazer pelas suas próprias forças, não queira fazer aí, ou mostrar nada para alguém que você consegue resolver. Calma, deixa Deus entrar nessa situação. Deixa Deus. Pode ser que você está atravessando um momento difícil de enfermidades, deixa Deus agir na tua vida, calma. Talvez você pode estar passando um problema financeiro, e querendo agir. Calma, filho, calma. Deus vai entrar na tua causa aí. Deus vai cuidar de você, ele já está cuidando. Talvez você pode estar passando um momento sentimental, ou de afronta. Às vezes um problema difícil dentro da tua família. Calma, Deus vai te dar vitória. Deus vai entrar com providência. Espera o barulho de Deus. É melhor que o barulho aqui da terra, o barulho dos homens. O barulho dos homens nos causa dor no ouvido, ou nos causa inquietação. Mas quando o barulho vem lá do alto, é um barulho santo, é um barulho de vitória. E eu creio na vitória na tua vida. E eu creio que Deus, ele tem vitória para você hoje. Calma, espera o agir de Deus. Porque operando Deus, quem vai impedir? Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus vos guarde em nome de Jesus. Amém.